Eu tinha uma tia que era louca, dormia no telhado, tomava banho de roupa, andava de patins na areia, escrevia cartas com um lápis na orelha, na orelha. Eu tinha uma tia que era louca, dormia no telhado, tomava banho de roupa, andava de patins na areia, escrevia cartas com um lápis na orelha, na orelha. Naquele dia ela olhou pra mim, me diz coisas que eu não esqueço. Sou tua tia, não sou teu irmão, mas minha tia, o que foi que eu fiz a merecer esse castigo? Só dez anos me deixo em paz, prometo ser um bom rapaz. Eu tinha uma tia que era louca, dormia no telhado, tomava banho de roupa, andava de patins na areia, escrevia cartas com um lápis na orelha, na orelha. Eu tinha uma tia que era louca, dormia no telhado, tomava banho de roupa, andava de patins na areia, escrevia cartas com um lápis na orelha, na orelha. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Cárdenas